Deixo o tempo te contar O que eu tenho pra dizer Vejo o amor se transformar Mesmo sem eu entender O que não deu pra mais O que mandou-se ilusão E o que ficou pra trás de mim Será o vão Eu te quero um dia a mais Mas agora não dá mais Meu coração pede paz E talvez a solidão Se eu não vou chorar Não te deixe a partir Vem descobrir a vida que eu construí Não te deixe a partir 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 Não te deixe a partir